Acordo da sessão onerosa vai pagar nove bilhões de dólares extras a Petrobras. A área explorada pela estatal pode ter mais seis bilhões de barris, rendendo até cem bilhões de reais aos cofres da União. E eu até hoje não vi nenhuma medida apresentada pela Petrobras do que o PT fez lá. Olha que o PT saiu em 2016, nós estamos em 2019, daqui a pouco completa três anos efetivamente quando foi a saída da Dilma. E é inacreditável, o tempo passa e nada foi apresentado. O presidente da República disse em entrevista a Augusto Nunes, aqui a rádio Jovem Pan, que vai fazer a devassa do BNDES também. Algo que eu tenho insistido aqui há anos, não só eu, mas a torcida do Flamengo e do Corinthians e a maior torcida do Brasil, do Santos, em termos de qualidade. Então nós estamos exigindo, né? Vamos ver que isso ocorra. Tem de passar um pente fino no que foi feito pelo PT.